Oi gente, bom dia! Estamos aqui morrendo de frio, como vocês podem perceber. E hoje a gente vai fazer uma caminhada até as termas, então estamos aqui com o look esportivo. Só tem mulheres em nosso grupo hoje do passeio, então é o poder de Elasticas! É o poder de Elasticas! E temos uma guia super incrível, a Pelin, e tudo que ela falou está falado, ela hablou está hablado. Então a gente... Pelin não hablou, está hablado. Essa trilha para chegar nas termas, a gente começou a 3.300 metros de altitude, até bem alto, o corpo já sente, a gente faz os movimentos mais devagar, fica mais cansado, tem que tomar bastante água, mas é tranquilo. Essa trilha a gente achei muito, muito linda, o visual é assim, de tirar o fôlego. É muito lindo, eu adoro fazer trilha assim quando eu estou viajando, sabe, porque eu acho que a gente se sente na natureza mesmo, sabe, é tipo uma comunhão com a natureza, tipo nós em silêncio assim, a natureza, esse visual maravilhoso e diferente de tudo que eu já vi. tem os cactos ali, não sei se está dando para ver, mas enfim, tem cactos. Agora a gente começou a descida de tudo que a gente subiu. Oi, Luli, eu estava filmando meu pé, olha de novo. Oi. 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 A gente está descendo para chegar nos termas, que é onde tem aquela água termal quentinha, que ela é quente porque ela esquenta perto das lavas vulcânicas, imagina, que quentinha. Estamos muito ansiosos para esse momento, porque agora está frio. Muito, e dizem que a água das termas, como ela é rica em enxofre e outras substâncias que eu não tinha nome, ela tem propriedades de cura. Então, eu e a Luli, a gente combinou que a gente vai fazer tibum e vamos sair renovadas, renovadas e curadas de tudo. De tudo, energia lá em cima. Agora chegou o momento, como disse a Débora, da humildade, né Débora? Nossa, muita humildade. A dignidade se foi, o cabelo está tudo suado. O look já era. O look já era, entendeu? O look agora... Ai, meu Deus, quase caí. Entendeu? O look já era e estamos no final da caminhada, cansadas. Mas o que isso vai fazer, né? A gente valorizar muito mais as termas, porque assim, o que eu mais quero agora é fazer um tibum naquela água energizada, né Débora? Dá cura. Dá cura, vai curar tudo. Será que vai curar as dores musculares que eu vou ter amanhã? Acho que já vai curar tudo, amiga. Acho que vai. Estamos com esse pensamento positivo. Dancinha da Flora, porque... Chegamos! Chegamos! Mas que vinho... Não, depois dessa história do vinho, o humor já, assim... Diz que tem vinho aguardando a gente. É, entendeu? Então a gente está muito mais feliz agora, animado. Vamos, vamos. Vamos, vamos que a Pilin está esperando. Esse foi o seu momento de glória. De glória! Glória! Gente, eu entendo aqui no último. Olha isso! Ah, que demais! Olá! E olha o que tem pra gente, vinhozinho. Coquinha. Olha como eu sou fina. Tomo vinho com coca. A Débora é fina total e ela toma só vinho. Temos batatinhas, um lanchinho, né? Porque a gente merece. É muito gostoso aqui. Tem um lugarzinho pra você descansar, comer, se trocar. E ali embaixo são as termas. Veja se eu não estou viajando com uma amiga muito aventureira, sabe? Só que não, né? Amiga nerds. Que ela vai entrar na termas com esse sapatinho mais nerd do mundo. De hidroginástica. E olha aqui, gente. Os termas estão aqui. Gente, mas as termas são maravilhosas. Gente, isso daqui é assim, uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Sério, a gente está se sentindo assim, em comunhão com Deus e com a natureza, né Débora? Olha que linda. Água quentinha. Olha ali. Pra se achar no paraíso. Quentinha. Cristalina. Água transparente. Transparente. Cristalina. Olha a Débora, dá tipo wild. Wild. Já está muito wild. Estou filmando já. Gente, estamos no meio da cena. Olha, tem uma cachoeira no meio da cena. A Luísa está tipo assim. Eu estou me assomando diva. Está divando. Estou filmando na cachoeira. Não, mas sério, é maravilhoso. Olha esse céu aqui, você viu. Gente, eu paraíso. Olha onde a gente está. E aqui está muito quentinho. Está gostoso aí? Muito. Vem aqui, para, porque pode largar o trabalho. Vem aqui. Olha que lindo filmar assim. Nossa, olha, dá pra ver tudo. Linda, né? Maravilhoso. Maravilha. A gente pode tirar uma selfie assim. Vamos tirar uma selfie? Vamos. Pessoal, depois dessa nossa aventura que vocês acompanharam, a gente simplesmente fez o que, Débora? A gente foi dormir. A gente deu um bolo no resto do passeio. E deu uma dormidinha, porque a gente está se permitindo aqui, sabe? Eu acho que férias é para ser feliz, para fazer o que o nosso corpo está pedindo, né? E o nosso corpo está pedindo dormir. Dormir. E comer. E comer. E spa. Então, a gente está fazendo tudo isso. A gente comeu um monte, dormimos bastantinho e agora a gente vai para o spa, para fazer uma massagem relaxante. Um massage. Massage relaxante. Olha, eu falo uma coisa tipo assim, meio com sotaque do Nordeste. Débora, conta alguma coisa pra gente. Gente, fala uma coisa em espanhol, mostra para as meninas o seu espanhol, que é muito bom. Este é um look para vacaciones. Olha lá, é um roupãozinho? Um roupãozinho. Um roupãozinho. Chinelito. Chinelito. É plantufa. É plantufa. É plantufa. Juro por Deus que é plantufa. Plantufita. Nosso jantar, eu piquei uma massinha. Rainha das massas. E a Débora pediu um peixe com nhoque de batata aqui. Gente, olha que delícia aí. Que delícia, na verdade, eu não sei pra não comer. Mas tá muito fofa essa minha sobremesa. Como que é o nome, Débora? Que se já vale, meu bem. Na luna. Na galeta de luna. É luna colorida? Como que é o nome? Ah, é um nome muito fofo. Desierto Florido. Desierto Florido. Olha que fofinho, gente. Vamos ver agora se tá bom. Obrigada. Cara.